Essa localização que tu mandou aqui é, Gabriel? Ó, mostra... Galera, mostra aqui um pouquinho do nosso paraíso aqui no Ceará, ó. Município de Maraguá. Tá vendo aqui, ó, como ela tá... O dia está lindo. Hoje são 2 de janeiro de 2022. Tá começando a chegar as nossas primeiras chuvas. A gente tá indo pra um almoço de família. E Maraguá. E o tempo tá maravilhoso. Cara, é muito lindo, né, não, mano? Tá tudo feito, mano. É, o tempo tá massa. Filma aí, já tá feito agora. Filma aí, graça. Filma aí, graça. Mas vim depois... Tô pra andar pra mim, pra me postar. Kiox. É só tu baixar o vídeo, mano. É, vai, vai, vai. Filma pra lá. Filma aí, graça. Filma aí... Filma aí... Estamos chegando na cancela policial. Estou 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 chegando na cancela policial. Tchau, tchau. A gente tem que, assim, né, a gente pode parar, a gente tem que estar sempre em movimento, andar pra frente. A primeira vez que eu vim aqui no Maraguá, eu vim pedalando de bairro, eu e um amigo. Isso daqui era só uma via, era só um sentido, era complicado. Hoje que está com o quê? Com os 20, há uns poucos anos, né? Hoje mudou, né? Fizeram aqui, ó. Não é mais só um sentido duplo, como era antes. Por isso tem que estar sempre em crescimento, estar sempre em movimento. Cara, e a serra está bonita, ó, mano. Maraguá, palmaça. Deixa eu ver, aqui é a esquerda, Marcos. Palmaça e pacatuba, tem dizendo. É a esquerda aqui, ó. É a esquerda, não, vamos entrar. Entra aqui, né? É. Maraguá, não é pra lá. Entra aí pela cidade. Porque ninguém vai pela cidade, não. É, direto. Aqui, 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 ó. É palmaça e pra consultar, que ela está revoltando. Olha isso. Aqui é o estádio de futebol, ó. Do Maraguá. Hum? Tua vó, graças? Pois é, galera, ó. Dia hoje tá lindo, viu? Pra impor uma morta na casa da sogra. Por isso que a minha sogra é uma estrela. Tamo lá chegando aí, soguinho. Tchau.